A maioria da população vai evitar reuniões e festas com pessoas fora da casa, assim como viagens e visitas neste Natal e Ano Novo. Isso é o que aponta uma pesquisa do Datafolha. 62% dos entrevistados disseram que pretendem evitar se reunir com moradores de outros domicílios. 38% disseram que não tem restrição em ter pessoas de fora de casa nas festas de final de ano. O número de pessoas que devem evitar viagens e visitas no Natal e Ano Novo é ainda maior, 76%. Apenas 24% afirmaram que vão viajar. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 com mais de 3.600 pessoas em 191 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais.